Olá, eu sou André Santanque e esse é o segundo vídeo de um passo a passo que nós estamos fazendo que começa com um workflow de análise de dados, vai na direção de transformar isso em um componente e posteriormente em um serviço. Essa aula é parte da disciplina de componentização e reuso de software que faz parte do curso de engenharia de software da Unicamp e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores antes de chegar aqui porque é uma sequência de vídeos que segue uma lógica de raciocínio inclusive esse é o passo 2, tem um vídeo anterior a esse que é o passo 1 onde eu explico as coisas. Então apenas retomando, nós estamos falando sobre recomendação de produtos e receitas esse é o nosso cenário inicialmente, no vídeo anterior, a gente retomou a questão dos workflows no processo de recomendação, a gente criou um workflow que faz uma que dado um perfil de idade, gênero e etnia ele prediz ou tenta predizer qual seria o tipo de feijão consumido nesse vídeo, a gente já vai em uma outra direção agora a gente quer pegar esse serviço e quer transformar ele num serviço que vai atender que vai funcionar como um serviço web então ele vai usar uma tecnologia REST que você vai ver daqui a pouco em que ele vai servir pela web aquilo que ele está fazendo então antes de transformar isso num serviço web primeiro a gente vai transformar isso num componente em Python porque esse serviço vai ser executado em Python e como a gente fez em vídeos anteriores a gente vai usar um notebook para fazer isso, um Jupyter Notebook então você vai encontrar bom, inicialmente a gente tinha lá aquele workflow que eu mostrei no vídeo anterior que tinha dois blocos um era de treinamento e você pegava o conjunto de dados e treina o modelo e o outro bloco é o de predição que você pega dados de exemplo e você usa eles para fazer predição e agora a gente vai sair do Orange e vai na direção do Python do Jupyter Notebook então a nossa ideia é ir gradativamente transformando um negócio para esse negócio virar um serviço então vamos tentar pensar que cara é que teria esse meu serviço como é que eu quero que ele se apresente então eu vou imaginar que existe uma interface do meu preditor e eu tentei fazer o preditor o mais simples possível que tem duas operações a primeira eu vou chamar de treinamento o que essa interface faz? eu vou dizer para ela onde está um certo arquivo CSV ela vai pegar esse arquivo CSV e vai usar para treinar o modelo é aquela primeira fase lá de cima seria o equivalente a essa parte aqui de cima essa faixa ela vai ler o arquivo e vai treinar o modelo certo? o outro se chama predict ele vai receber a idade o gênero e a etnia os códigos na verdade da gênero e da etnia e a idade é um valor inteiro e vai me dizer me predizer que tipo de feijão que ele seria consumido certo? bom para transformar isso em Python eu vou e aqui eu estou mostrando uma anotação que a gente chama de whitebox eu quero pegar esse componente então vamos lá vamos ver se vocês lembram que isso aqui é o meu componente eu estou chamando de foodpredictor e isso aqui se vocês lembram da aula que eu dei da anotação lollipop isso aqui é uma interface provida então ele está provendo um serviço e aqui embaixo eu coloquei o detalhamento dessa interface predictor está certo? agora na anotação whitebox é um tipo de anotação que eu mostro as partes internas do componente como ele seria internamente então eu estou imaginando que esse componente vai ser implementado por uma classe em Python que eu também vou chamar de foodpredictor e que vai fazer esse serviço certo? e essa parte essa classe vai ter essa interface predictor disponível tá? só para vocês entenderem essa anotação que a gente chama de whitebox ela tem aquela mesma ideia do componente só que ele tem essa parte aqui que mostra a classe que a gente diz que realiza ou que implementa o componente na verdade o componente pode ser implementado inclusive por um conjunto de classe não precisa ser só uma certo? e isso é uma diferença conceitual entre componente e classe você pode ter cinco classes trabalhando em conjunto para implementar um componente certo? só que aí uma das coisas que se quer saber é se eu tenho uma ou mais classes quem é que atende a interface? nesse caso eu só tenho uma classe e eu estou dizendo que essa classe ela atende a interface isso é feito por essa montagem aqui esse bloco é chamado de porta essa porta ela liga a classe que implementa com a interface lá fora então o que esse diagrama está me dizendo é que essa classe foodpredictor predictor está implementando essa interface predictor aqui certo? e esse compartimento package elements ele vai ser usado quando eu quero fazer o white box essa é uma notação ml certo? bacana então se eu quiser ligar esse componente que eu estou construindo agora com o workflow que a gente acabou de fazer eu diria que esse método train é aquela primeira linha aqui onde eu estou treinando o modelo e o predict é essa parte aqui onde eu vou pegar os dados de entrada aqui eu peguei eu coloquei na forma de um arquivo só que aqui eu vou colocar o cara para o cara mandar como parâmetro e ele vai fazer a predição certo? essa parte agora que são esses notebooks eles estão no component to learn eu peço desculpas de ficar alternando os dois mas tem uma questão de que a gente roda algumas coisas online e eu não quero sobrecarregar os projetos então no component to learn está essa segunda parte que envolve os componentes certo? então eu quero trazer aqui um ambiente vocês lembram o component to learn eu quero chamar atenção que nesse ambiente a gente tem o binder e eu posso usar ele para chamar como eu chamei aqui o notebook que a gente vai usar aqui agora então ele está eu falo lá no slide ele está dentro dessa pasta notebooks e a gente vai entrar em AI que seria inteligência artificial ou machine learning deveria ter chamado de ML seria melhor talvez mas tudo bem e a gente vai abrir esse food prediction que é o nosso notebook o que é esse food prediction eu vou rodar ele todo aqui tá ele é um notebook que implementa aquele componente no mesmo estilo que a gente estudou na sequência de vídeos anterior certo como é que eu cheguei nesse cara primeiro eu pedi ajuda e nesse curso eu estou estimulando vocês a fazer isso ao cloud eu pedi para o cloud e eu vou mostrar aqui não é aqui desculpa é deveria ah é porque desculpa eu vou mostrar aqui no no projeto tá deveria aparecer no notebook que ele está desatualizado então eu vou colocar aqui notebooks ai e vou mostrar aqui ah deveria estar aqui ah não desculpa é porque antes de chegar nos notebooks tá tá aqui na pasta service eu vou organizar isso ai então prediction eu deixei os dois passos aqui é porque ele vai se transformar no serviço ai eu botei na pasta service e ai são dois passos e ai eu coloquei nesse nessa pasta prediction os dois passos então no passo dois é aqui ele na hora de reivindicar ele parece que sumiu com alguma coisa né é deixa eu ver o que que ele sumiu aqui o pd roll aqui given na não eu mesmo que marquei bobeira eu acho que pro cloud eu coloquei isso mais detalhado deixa eu ver se eu acho aqui no cloud o que eu fiz aqui ah não eu fiz assim mesmo eu marco bobeira então esse given é necessário então creating a python class to execute a logistic regression predictions with two operations que foi aquilo que eu fiz lá no outro né o train aí eu digo pra ele que ele vai receber um arquivo csv com esses três esses quatro campos né e ele vai treinar uma regressão logística então eu tô aqui é um exercício muito legal né de você explicar textualmente o que que você quer certo e aí depois tem o predict que tem esses caras aqui né é bacana então o é o cloud ele criou pra mim isso certo e na verdade ele criou como uma uma classe python tá depois eu pedi pra ele criar um exemplo de uso tá você pode me dar um exemplo de uso tal aí eu falei quem é o arquivo csv e quem são os parâmetros certo aí se você vier aqui eu coloquei o arquivo csv aqui pra ele poder testar tá vendo intake person bins certo bacana o que que o cloud me recomendou e eu coloquei aqui ele criou essa classe né do jeito que eu pedi food predictor certo é talvez assim eu não acho que você deva perder muito tempo né esse não é um curso de python você pode dar uma olhada no meu caso ele não errou praticamente ele fez então ele criou aqui olha esse método é um construtor esse método é o método de treinamento certo que recebe um csv file patch no vídeo anterior até eu falei esse self é porque esse método ele o self é a instância do próprio objeto então aqui depois se você quiser dar uma estudada uma forma de aprender em python né ele usou né é aqui o scikit learning que é um framework que é usado para machine learning certo ele usou para pegar esse é ler o arquivo csv definir como é que se comporta cada campo aqui né ele está definindo aqui né como se comporta cada campo é e aí ele diz o que que vai ser a entrada e a saída dele né isso aqui é aquela split que a gente fala de entrada é o que que ele vai fornecer para o treinador entender e a saída é o que se espera que ele gera né e aqui ele fez o treinamento do modelo dele tá vendo ele está fazendo aqui e ah não aqui ele desculpa aqui ele separou os conjuntos de dados tá vendo treinamento e teste e aqui ele fez o treinamento tá é então ele ele usa né ele fez o preditor aqui construiu o preditor e testou né qual é a acurácia desse preditor e mostra na tela certo tanto que quando você executa esse careta aqui certo ele ele vai mostrar para você a acurácia né que não está muito boa mas é como eu falei eu usei um modelo simples certo depois tem um outro método chamado predict que eu vou dar idade gênero e etnia né ele pega o modelo que ele já treinou então note isso é muito importante a gente vai fazer uma discussão sobre isso quando eu falar de ML Ops que seria como a gente cria componente de Machine Learning esse componente ele teve que manter um estado porque ele recebeu o modelo para treinar e ele não vai ficar treinando o modelo toda vez que eu peço uma predição e ele deixou esse modelo guardado ali ficou esse modelo guardado nesse caso ficou guardado na memória certo no fundo ele tem um atributo certo que ele usa aqui são esses atributos aqui que são o model ele criou esse atributo model que ele usa ele criou aqui e ele deixa guardado e toda vez que ele precisa fazer uma predição ele chama esse modelo e usa para fazer a predição se a gente quiser fazer um paralelo lá com o workflow então é isso olha só você imagina aqui o train que é esse primeiro método é esse primeiro fluxo aqui ele pegou os dados note que bacana esse segundo ícone foi aquele ícone que eu separei posso até resgatar eles aqui para vocês eu quero fazer esse paralelo porque aí fica legal de entender o negócio esse segundo ícone aqui foi o ícone que eu falei quem são os caras de entrada age ethnicity gender e quem é o cara de saída que é o target tá certo se a gente vier na versão do espero que eu não esteja deixando vocês tontos com essa entrada e saída de janela mas se a gente vier aqui vocês vão ver que ele faz a mesma coisa aqui olha esses três são a entrada e esse cara é o meu target de treinamento aí ele faz a separação dos dados também e faz o treinamento do modelo então esse train aqui ele vai ser essa primeira ramo aqui certo e o test ou predict desculpa vai ser esse segundo ramo aqui então ele construiu para mim eu fiz isso no cloud e não não tive problema de erro certo então basicamente o que ele fez ele criou esse eu estou chamando aqui de componente para mim ele tem a característica de ter uma interface aqui ser um componente tá certo e ele tem essa característica esse componente ele é implementado por essa classe certo aí nesse exemplo se a gente descer mais tá a gente vai ver a parte de usar ele então eu instanceio um objeto da classe eu chamei o método de treinamento para treinar ele com o arquivo local depois eu eu coloquei os dados de uma idade gênero e etnia e peço para ele fazer a predição e ele imprime o resultado e aí aqui ele fez ele pegou esses dados e ele predisse qual é o tipo de feijão que seria consumido o Scikit-Lane dá essa advertência ele não conseguiu usar o modelo de regressão logística da forma mais apropriada mas ele conseguiu fazer gerar um resultado isso é o que importa para a gente nesse exemplo eu não estou interessado em mostrar para vocês o top do top da aprendizagem de máquina aqui e finalmente então nós pegamos o nosso preditor e transformamos ele num componente, até agora a gente meio que repetiu o que a gente fez antes, só que agora dentro do contexto de machine learning com a tarefa que eu passo para vocês eu quero que vocês peguem o preditor que está lá disponível no notebook aqui esse preditor que a gente construiu aqui esse notebook food prediction YPYNB e aí você vai mudar a predição, ou para entrar idades, você pode fazer alguma mudança, duas sugestões de mudança uma é você fazer uma predição diferente, você entra idade, gênero e um tipo de feijão lá, que é uma comida, e prever a etnia quem seria a etnia que consumiria nessa idade, nesse gênero, esse tipo de feijão você vai ter que mexer só, só para você mostrar que você entendeu um pouquinho que você sabe mexer ou a outra opção é você usar um outro modelo de predição ah, então ao invés de usar regressão logística eu quero usar um outro modelo é claro que você pode e deve usar o Cloud para te ajudar você pode dar para ele ali a expressão e dizer ah, muda para mim o modelo de predição não tem problema nenhum tá por quê? porque o propósito dessa disciplina é a gente estudar essas coisas em alto nível ok muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo